É, só um pouquinho diferente Diferente não, estranho, caralho Tô bora, foi o Elze que falou Seja a tendência, não siga a tendência Tô bora Só um modelão bolado Foi numa sexta-feira onde tudo começou, mulher Doido, dou pra liga, não vinha barulou Com aquele vestido curto, suas amigas rebolando Tá ligado, eu tava olhando, percebeu, ela veio agachando Então vem daquele jeito, que eu sei que tu representa Faz 360, na piroca eu posso sentar Faz 360, na piroca eu posso sentar Faz 360, na piroca eu posso sentar Tô bora rebolando demais, pode não vinha que quero conquistar Faz 360, na piroca eu posso sentar Faz 360, na piroca eu posso sentar Faz 360, na piroca eu posso sentar Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma você Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Toma a bucetada e toma, toma a bucetada Você tá legal, bate, 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 a xeraca no pau Descendo subnic, cano na vara, na minha piroca Ela dá mortal Então, vai, continua que tá legal Bate, bate, a xeraca no pau Descendo subnic, cano na vara, na minha piroca Ela dá mortal Foi o Elze que falou, seja a tendência, não siga a tendência Toma de lá um bom lado